Com o corpo machucado Eu precisava de um milagre Eu ali desesperado Precisava ser curado Dez depósos tão sozinhos Condenados a morrer Eu e eles no caminho Com Jesus iremos ter Jesus entra na cidade Esta é a chance do milagre E de longe começamos a aclamar E fomos curados Só eu voltei Pra te agradecer Todos se foram Mas aqui fiquei Me lança aos seus pés Pois sei que tu és Que bom foi ouvir sua voz E dizer A tua fé te salvou Dez depósos tão sozinhos Condenados a morrer Eu e eles no caminho Com Jesus iremos ter Jesus entra na cidade Esta é a chance do milagre E de longe começamos a aclamar E fomos curados Só eu voltei Pra te agradecer Todos se foram Não mais aqui fiquei Me lança aos seus pés Pois sei que tu és Que bom foi ouvir sua voz E dizer A tua fé te salvou Só eu voltei Só eu voltei Pra te agradecer Todos se foram Não mais aqui fiquei Me lança aos seus pés Pois sei que tu és Que bom foi ouvir sua voz E dizer A tua fé te salvou A tua fé te salvou A tua fé te salvou Me lança aos seus pés Pois sei que tu és A tua fé te salvou